pessoal bom dia tudo bom é que eu trouxe hoje uma opção de motos principalmente para meninas né para pessoas que são baixas também e que às vezes fica pensando meu deus eu não posso ter uma moto essa é uma excelente opção também para aquele público que já tem carro e quer uma moto né mas que é uma moto mais confortável onde você possa colocar os pés não pede de lama tem mais conforto então essa é uma opção né ela fica um pouquinho mais barata do que a pcx do que a sh mas também é uma moto que os faróis são modernos e leve o painel é sem conselho digital certo e ela também tem um compartimento interno e é bem legal ó cabe capacete dá para colocar os documentos sem contar aqui para quem me conhece pessoalmente eu sou baixinha tem um metro e meio sempre super bem nela ó então assim eu vou deixar os valores dela né bom financiamento para você já olha a surpresa dela é eu acho que é meio estrenado né dá pra ir vai coisinha coisinha fofinha